A cruz é o lugar A cruz é o lugar Onde as misérias Encontram a tua misericórdia A cruz é o lugar A cruz é o lugar Onde as misérias Encontram a tua misericórdia Eu tomo a minha cruz Eu quero te seguir Mesmo na minha dor Eu posso prosseguir Eu tomo a minha cruz Eu quero te sentir Pois é depois da cruz Que eu te tenho aqui A pregação da cruz É loucura para os que se perdem Mas para os que são salvos Para nós, ela é força de Deus A cruz é o lugar A cruz é o lugar Onde as misérias Encontram a tua misericórdia Eu tomo a minha cruz A cruz é o lugar A cruz é o lugar Onde as misérias Encontram a tua misericórdia Encontram a tua misericórdia Eu tomo a minha cruz Eu quero te seguir Mesmo na minha cruz Mesmo na minha cruz Eu quero Te sentir Pois é depois da cruz Que eu Te tenho aqui Perto de mim Perto de mim Perto de mim